Em Romanos, capítulo 7, Paulo dá um grito de desespero. Quem me livrará da morte? Em Romanos 8, a resposta é clara e esperançosa. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que maravilha! Este capítulo é extraordinário e merece ser lido com calma e com oração. Aqui podemos encontrar pelo menos 21 bênçãos da salvação. Leia e encontre estas bênçãos no texto. Número 1. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. 2. Temos liberdade da morte. 3. Temos Jesus Cristo. 4. Deus nos livrará finalmente do pecado. 5. Podemos observar os mandamentos de Deus. 6. Aprendemos a seguir a orientação do Espírito Santo. 7. Começamos a ter inclinação para a vida e a paz. 8. Em breve, Cristo vivificará o nosso corpo. 9. Somos declarados filhos e filhas de Deus. 10. Somos herdeiros das riquezas de Deus. 11. Em breve, seremos glorificados. 12. O nosso corpo será plenamente redimido. 13. Temos auxílio de Deus em nossa fraqueza. 14. O Espírito Santo intercede por nós. 15. Todas as coisas cooperam para o bem. 16. Um dia seremos conforme à imagem de Cristo. 17. Deus nos chama. 18. Deus é por nós. E por isso, quem será contra nós? 19. Ninguém nos acusará, pois Deus nos justifica. 20. Nada, nem ninguém nos separará do amor de Deus. 21. Em todas as coisas, somos mais que vencedores. 22. A riqueza da salvação é muito maior do que apenas bênçãos espirituais. 23. A riqueza da salvação alcança todas as áreas da nossa vida. 24. Que maravilha! Graças ao nosso Deus! 25. Graças ao nosso Deus! 26. Graças ao nosso Deus! 26. Graças ao nosso Deus! 27. Graças ao nosso Deus!